Essa falta de acesso à saúde é um problema crônico no Brasil. Aqui em Alagoas, a alternativa encontrada pela população para tentar garantir tratamentos, remédios e até exames é recorrer à justiça. Na Defensoria Pública já foram mais de 3 mil atendimentos até setembro deste ano. E para o ano que vem, a situação deve se agravar ainda mais. Rosana viajou 330 quilômetros em busca de uma esperança para o filho Antônio. Ela saiu da cidade de Pariconha, no sertão, em busca de ajuda na Defensoria Pública de Alagoas, em Maceió. Rosana descobriu que o filho tem catarata congênita e a demora no tratamento pode ser irreversível. O que o médico falou para você? Falou que era catarata congênita, já na formação ocorreu. E a cada dia que passa, mais preocupação soa, né? Aflição, né? É, sim. Você tem medo que seu filho fique cego? Quem trouxe a agricultora até a Defensoria foi a amiga, que ficou comovida quando soube que o SUS não iria fazer a cirurgia. Antônio só tem um mês e meio para fazer o tratamento, que é muito caro. R$ 22 mil não é fácil. Muito caro. Vendo até a casa para salvar a visão do filho, que é o primeiro filho dele, né? Algo que seria de direito do SUS, né? Direito do SUS. O SUS a gente nem fala porque não adianta. Já a Ana Paula busca há dois meses atendimento para a mãe, que sofre com varizes no esôfago e precisa de uma cirurgia urgente. No caso, ela estava internada na Santa Casa e a Santa Casa falou que não cobria, entendeu? Eu até perguntei. Se caso ela tivesse um novo quadro hemorrágico, eles falaram que fariam a mesma coisa que a HGF fez, entubar ela. A Defensoria Pública recebe diariamente pessoas que procuram ajuda para ajuizar ações contra a saúde pública, ofertada pelos municípios e Estado. Só para se ter ideia, do início do ano até setembro foram 3 mil atendimentos e quase 700 processos enviados à Justiça. A saúde pública de Maceió bate recorde em reclamações. Exames simples como raio-x, ultrassom, tomografia e até consultas médicas são negados aos pacientes. A Secretaria Estadual de Saúde também é alvo das reclamações, principalmente por causa da falta de medicamentos. O coordenador do Núcleo de Saúde e da Defensoria Pública afirma que a falta de planejamento nos recursos públicos provoca esse caos. A desorganização no município é muito grande e por conta disso ele tem sido constantemente demandado. Repito, Maceió tem gestão plena e precisa organizar-se. Se as filas nos hospitais são grandes, aqui na Defensoria Pública não é diferente. O coordenador está preocupado e acredita que o ano que vem a situação vai se agravar com os cortes de recursos feitos pelo Ministério da Saúde. Diante da crise o governo federal optou por cortar, se eu não me engano, 14 bilhões de reais de orçamento da saúde. Então ano que vem isso aqui vai ser um caos. Então é preciso que a população realmente vá à rua, cobrar dos políticos um movimento lá em Brasília para rever esses cortes de orçamento. Todas as unidades federativas devem se unir em Brasília junto com a bancada federal e trabalhar esse orçamento. Porque se não fizer, no ano que vem vai ser um estado de guerra aqui, por exemplo, aqui em Alagoas, que depende muito desse dinheiro federal. Ricardo Melro diz ainda que a ação judicial não representa uma punição para o município ou estado. Apenas é um meio para acelerar o atendimento dos pacientes. A judicialização é para garantir o direito à vida. Um cidadão que, vamos lá, tem câncer, é uma doença terrível, mas tem chance de se curar. Hoje a medicina avançou muito. No entanto, não vai ter essa cura porque o diagnóstico é feito de forma bastante retardada. O tratamento não começa nos prazos adequados para aquela patologia. Isso não é justo. Então essas pessoas têm o direito de começarem os seus tratamentos no prazo razoável para curar daquela doença. E não encontrando lá espontaneamente no serviço público, elas vêm aqui para buscar uma ordem, para obrigar o gestor, para obrigar o estado ou o município a iniciar o tratamento. Então não é uma punição. A punição pode existir se, apesar de uma decisão judicial, ela não for cumprida. E aí sim pode vir punição para o gestor, para o próprio ente público. Olha, a gestão pública neste país é falida em todas as áreas, infelizmente. Mas essa má administração ganha proporções muito maiores na saúde. Não ter transporte é grave. Não ter professor é grave também. Mas negar atendimento para quem está morrendo é gravíssimo. Como o defensor público falou na reportagem, estados e municípios não podem negar esse atendimento. E se a situação hoje é complicada, como vocês viram, tende a piorar e muito ano que vem com os cortes de recursos anunciados na área. É inadmissível que para obter um direito nosso, previsto na Constituição, seja necessário recorrer à justiça. E o que nós podemos fazer diante disso? Exatamente o que o defensor sugeriu. Ir às ruas, reivindicar, cobrar de nossos representantes. Nada de apatia.